A Foco Produtora e o Clube Náutico Tapense não param, e dia 12 de novembro, vamos pagodear com Vaguinho e Banda, e mais, os melhores DJs tocando as mais pedidas, 12 de novembro, a tua festa é no Clube Náutico Tapense, com a Pagodeira da Foco. E sim, ei! O ponto de encontro será no pórtico da Fazenda Capão Alto, por volta das 16h. Já em Sentinela do Sul, a ação inicia no trevo de acesso ao município, às 16h30. Em Sertão Santana, será realizado o ato de início das obras de pavimentação da ERS 713, e posteriormente a comitiva seguirá para o Clube Esperança para a Confraternização.